Carga Sheesh Family Baby, és bonita, já vou tipo silicone Quero saber o teu nome e onde morres Podes-me dizer o teu number phone Eu te ligo todos os dias, podes crer, baby Eu não sou rich, rich, mas pra ti gasto trick Essa tua perfumância é mais que uma atriz I will shine, baby I will shine, baby I will shine, baby Na série, sincero, bom a minha CB party Eu tenho a cura de guitarra, deixem tocar bovary Não paga tudo, bom, conta-se o mistério Minha money, Gucci, Fendi, Boyu, baby Na série, sincero, bom a minha CB party Eu tenho a cura de guitarra, deixem tocar bovary Não paga tudo, bom, conta-se o mistério Minha money, Gucci, Fendi, Boyu, baby Baby, não vai, não vai Se tu fores vão ficar com quem Baby, não vai, não vai Se tu fores vão ficar com quem Não adianta fazer gastos sem saber se ela veio com alguém Não adianta fazer gastos sem saber se ela veio com alguém Não me digas que não sabias que podia acontecer Já te disse que talvez viesse com a senhora Foste tão pago, tavas enganado Ela pagou-te com simples obrigado Mano, o dinheiro não se usa pra conquistar o coração Marro, age feito rico, bota o dinheiro em vão Você não, você não E que a todo mundo queres que assim Paga a sua bebida, vou levar boba a dormir Ela foi-se embora, como fazes de agora Eu sei que ela é boa, mas o ajudão não tá fora Na série, sincero, bom a minha CB party Eu tenho a cura de guitarra, deixem tocar bovary Não paga tudo, bom, conta-se o mistério com minha money Gucci, Fendi, Boyu, baby Na série, sincero, bom a minha CB party Eu tenho a cura de guitarra, deixem tocar bovary Não paga tudo, bom, conta-se o mistério com minha money Gucci, Fendi, Boyu, baby Baby, não vai, não vai Se tu fores, vou ficar com quem? Baby, não vai, não vai Se tu fores, vou ficar com quem? Não adianta fazer gastos sem saber se ela veio com alguém Não adianta fazer gastos sem saber se ela veio com alguém Baby, cabu, vai, cabu, vai Cabu, vai Baby, cabu, vai Cabu, vai, cabu, vai Baby, não vai, não vai Se tu fores, vou ficar com quem? Baby, não vai, não vai Se tu fores, vou ficar com quem? Não adianta fazer gastos sem saber se ela veio com alguém Não adianta fazer gastos sem saber se ela veio com alguém É se para que eu me escuta ou de a minha Gere com seu fazia, não promessa É que até liga se visita, casada ou está que seu boyfriend Tigre dá É se para que eu me escuta ou de a minha Gere com seu fazia, não promessa É que até liga se visita, casada ou está que seu boyfriend Tigre dá E se tua parte do meu quarto Não adianta fazer gastos sem saber se ela veio com tua